Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Momento de Oração aqui no canal. Estamos aqui para interceder por você e por sua família. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações. Ao final desse vídeo temos uma lista com nomes para que você possa escolher ao menos duas pessoas para interceder também. A Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros e eu tenho certeza que o Senhor irá te abençoar. Não esqueça de incluir também eu e minha família em vossas orações. Na palavra de Deus está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do Deus que responde a oração. Amém? Se você crê, vamos orar juntos agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus estamos aqui para te louvar, Senhor, para te glorificar. Porque sabemos que além do Senhor não há outro, Pai. Só Tu és Deus, só Tu és digno de todo louvor e de toda oração. Muito obrigada pela vida, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Pai querido, estamos aqui porque precisamos do Senhor. Pois sem o Senhor nós não somos nada. Primeiramente, queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Seja de palavras, pensamentos, atitudes. Que a Tua poderosa graça e misericórdia venha nos alcançar nesta hora. Ó Deus, querido, estamos aqui para interceder Jesus Cristo por cada inscrito deste canal. Senhor, em nome de Jesus, visita aqueles que estão enfermos nesta hora, Senhor. Aqueles que estão prestando milagre na área da saúde. Que o Senhor venha derramar a cura. Tenha misericórdia, Jesus Cristo. Venha restaurar a saúde dos Teus filhos e das Teus filhas. A fim de que a alegria deles seja completa, Senhor. Em nome de Jesus, eu reprendo todo o mal da vida deles. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, coloque-se diante de Ti também. Os que estão passando sem aprovação na vida, na área financeira, Senhor. Muitos estão endividados. Ou se estão desempregados. Muitos estão vendo seus negócios indo de mal a pior, Deus. Eles precisam da Tua bênção. Eles precisam do Teu socorro, do Teu livramento. Em nome de Jesus, ó Deus, venha abrir as portas. Venha restituir aquilo que eles perderam, Senhor. Venha trazer de volta, Senhor, aquilo que foi levado deles, ó Pai. Ó Deus, venha dar a Tua bênção. Venha dar o Teu livramento financeiro. Para a honra e glória do Teu nome, nós Te pedimos. Tenha misericórdia de cada vida que está precisando, Senhor. Do Teu socorro financeiro nesta hora. Venha prosperar. Venha dar a Tua graça e Tua misericórdia. Afim de que eles possam vencer essas dificuldades. Em nome de Jesus, ó Pai, visita também os que estão passando lutas. Senhor, dentro de casa, muitos não têm paz para convivermos com os outros dentro dos Seus lares. Ó Pai querido, vem repreender toda a influência maligna, Senhor. Venha trazer a paz para dentro de casa. Venha jogar por terra, Senhor, toda a obra do mal contra esta família. Cobre cada vida com o Teu sangue. Afim de que eles possam ter união, Senhor, e harmonia dentro de casa. Pai, abençoa esta esposa. Abençoa este esposo. Abençoa este filho, Senhor. Repreende toda a rebeldia dessa criança. Todo o espírito de desobediência deste adolescente, deste jovem, Senhor. Que acha, que sabe o que está fazendo e tem causado, Senhor, dor no coração desta mãe, deste pai, desta família, Senhor. Jesus, tenha misericórdia e repreende todo o mal. Para a honra e glória do Teu Santo nome, venha trazer a paz e a prosperidade para esta família. Ó Pai querido, toma nas Tuas mãos, Senhor. Cada pessoa que deixou o Seu nome aqui nos comentários. Muitos estão precisando, Senhor Jesus Cristo, do Teu socorro urgente. E eles acreditam que o Senhor pode ajudar, Senhor. Honra a fé dessa pessoa. Abençoa, Jesus Cristo. Dá o livramento. Liberta, Jesus, daqueles que estão precisando de libertação. Muitos estão a enfrentar dificuldades com os vícios, ó Deus. Mas o Senhor é poderoso para libertar. Opera este milagre neste dia também. Nós te pedimos em nome de Jesus. Visita também, Senhor, este irmão. Que mesmo em minhas dificuldades separou Jesus Cristo um tempo para orar para o próximo. Deus, que o Senhor venha dar a bênção dobrada. Que o Senhor venha trazer, Jesus Cristo, grandes maravilhas e bênção para a vida deles. Eu que eu te peço em nome de Jesus. Venha guardar, Senhor, a entrada e a saída. Venha livrar de todo o mal, Senhor. Eu te peço, por favor, Deus, não nos deixe que há intentação. Mas livra-nos do mal. Para a honra e glória do Teu Santo nome. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje quero deixar para a nossa meditação alguns versículos do livro de João, capítulo 15. Versículo 5. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados fora, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Ele será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao vosso coração. Hoje senti no meu coração de dizer para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como salvador. É muito importante que você se decida por Jesus. Afim de que você possa estar firmado nele. Afim de que quando você orar, você possa ter suas orações atendidas. Se você ainda não aceitou Jesus, faça isso hoje. Entregue a sua vida ao Senhor. Confesse Ele como seu único e suficiente salvador. Para que você possa viver uma vida de paz e prosperidade. Mesmo em meias dificuldades, você vai ter a vitória que você tanto precisa. Amém. Pois sem Deus, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. E quando a palavra dEle está em nosso coração e a gente permanece nele, o que a gente pede, a gente recebe segundo a vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Amém, meus irmãos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fazendo isso, você vai estar semeando no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a sua família. Que possa haver paz, saúde e prosperidade para você e toda a sua casa. Em nome de Jesus.